Olá pessoal, bom dia. Hoje quarta-feira, dia 11 de novembro. Hoje eu vim falar com vocês sobre o Evangelho de São Lucas, o Evangelho que traz sobre os 10 leprosos. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao encontro. Pararam à distância e clamaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, lhe disse, Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficavam purificados. Um deles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em voz alta. E lançou-lhe aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse, Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? E em seguida, Jesus lhe disse, Levanta-te e vai, a tua fé lhe salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o evangelho de hoje é um evangelho muito bonito. É o evangelho que vem falar sobre a gratidão. Gratidão que Dom Bosco ensinava muito aos seus, né? A agradecer. E esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para nós, né? Para todos nós, como alunos, como professor, como comunidade. E nós paramos para agradecer, independente daquilo que aconteceu esse ano, independente das dificuldades, nós temos coisas para agradecer. Agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pela nossa saúde, pela nossa comida, por poder ter aula online. Olha quanta coisa a gente tem para agradecer. Dez foram os curados, mas só um voltou para agradecer. E você? Você é esse um que agradece aquilo que aconteceu, aquilo que acontece na tua vida, tantas maravilhas? Ou você é um dos nove? Ainda dá tempo. No dia de hoje, no bom dia de hoje, pare e pense. O que você pode agradecer? Você vai querer ser esse um ou vai querer ser os outros nove? As bênçãos de Deus na nossa vida foram muitas esse ano. Então agradeça. E essa foi a mensagem do evangelho de hoje. Fiquem com Deus. Até mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL